A colônia Maciel em Pelotas recebeu mais de 100 produtores de pêssego para debater sobre as novas tecnologias que podem auxiliar na produção da cultura. O evento é uma parceria da Embrapa com a Emater, o Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Pelotas, Sindocopel, a PPRP e Faculdade de Agronomia da UFPEL. A produção de pêssego em Pelotas é uma das culturas mais importantes, tanto a nível local como nacional. Nós somos o maior produtor de pêssego em cauda do país. Mais de 80% do pêssego produzido em caudas é proveniente aqui de Pelotas. Um dia de campo, a Embrapa está testando novos porta-enchertos para ver se são mais produtivos, que aumenta a renda do produtor e baixa o custo de produção, que hoje é muito alto para a nossa região. Na verdade, é uma tarde de campo que tem por objetivo mostrar para o produtor o que está sendo feito na cadeia do pêssego. Então, tentando relacionar os principais problemas que a gente tem com a cultura. Então, esse ano, o que a gente procurou fazer é uma estação sobre a principal praga que a gente tem, que afeta os pomares, que é a mosca das frutas. Então, tentando trazer para o produtor alguma estratégia, alguma nova tecnologia de controle. A mosca das frutas é uma das principais pragas do pêssegueiro. O que nós estamos demonstrando para os produtores hoje é a tecnologia que nós temos para fazer o monitoramento e o controle das moscas das frutas. E também passando algumas informações mais básicas sobre o ciclo de vida do inseto, como é que ele vive na natureza, qual é a relação dele com a temperatura, com a umidade. O evento contou com estações de manejo e conservação do solo, porta enxertos e sobre a mosca das frutas, a principal praga da região. Cada estação tem o objetivo de informar e capacitar o produtor para lidar com as adversidades encontradas na produção da cultura. É um evento para mostrar as novas tecnologias que a Embrapa tem, na verdade, que são a questão de vários fatores, principalmente a questão de porta enxertos, que tem a questão nossa esse ano, além dos preços baixos, também a baixa produtividade que nós temos aqui nos nossos pomares. A tecnologia, não tenha dúvida, que é o maior insumo, o mais importante insumo na produção de qualquer cultura. Hoje o que nós temos de tecnologia disponível, tanto para o monitoramento quanto para o controle, já são suficientes para o produtor ter sucesso. O que muitos não sabem, na verdade, é o uso correto da isca para capturar os adultos da mosca e o momento que você tem que fazer a aplicação. Por exemplo, aqui nessa propriedade, é uma propriedade que tem esse trabalho da Emater, mostrando tecnologias de controle para a mosca das frutas. Então, tentando reunir em um evento só, mostrar para mais de 100 produtores o que dá certo e o que dá errado no controle da mosca das frutas. Uma nova tecnologia para o produtor. A expectativa para as atividades de produção após a tarde de campo é positiva. Eu tenho certeza que nós vamos ter um resultado bastante positivo, no sentido de cada dia irmos melhorando cada vez mais a nossa produção e remunerando melhor as famílias que produzem pesco aqui em Pelotas. A Globo da Lisboa